Música Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Pensei em cada detalhe, cada coisinha assim, muito específico pra ela, imaginando a chegada dela, imaginando o rostinho dela. E quando eu vi o rostinho dela, foi uma experiência incrível, que não dá pra descrever, né? Sempre foi uma criança saudável, ela nunca teve nenhum tipo de problema, sempre tinha um acompanhamento com o pediatra. Um dia depois da Dona Tela completar seis meses, ela teve um episódio de convulsão. Ela teve a crise, dormiu, e o período até chegar ao hospital foi uns 40 minutos, ela dormiu. Quando chegou no hospital, ela acordou. E aí a médica olhou, achou estranho, e aí já começou... Aí a médica ainda puxou um guardanapo, começou a anotar um monte de informação, e aí eu liguei pra ele e falei, ó, a médica falou que vai ter que internar, porque ela tá tendo convulsão e eles não sabem o porquê. Por causa da pandemia, eu tive que sair. Então eu fiquei do lado de fora do hospital, daqui a pouco eu recebo uma ligação da Thaís, e ela fala assim, a Dona Tela vai ficar internada. E ali o chão desabou, né? E aí eles acharam melhor levar direto pra UTI. Tinha dois tipos de respiradores, um pra entubar ela e um outro de ventilação mecânica. No momento em que os médicos estavam ali cercados, né, com ela, o meu tio, ele me ligou, ele é o pastor da Universal, e ele tava acompanhando a gente, né, mesmo de longe ele tava acompanhando a gente. E num momento ele começou a fazer uma oração. Ele falou, você consegue colocar a mão nela? Eu falei, consigo. E eu encostei a mão nela, e aí ele começou a fazer uma oração, e naquele momento ela começou a ter uma crise. E a gente, né, meu Deus, era pra melhorar? Aí ele ainda falou pra mim, Tata, é isso mesmo que eu tô ouvindo? Ela tá tendo outra crise? Eu falei, tá, tio, ela tá acontecendo de novo. Aí ele falou, não, vamos pra cima, vamos pra cima porque isso é espiritual, a gente não pode aceitar. Naquele momento eu entendi que a minha luta não era contra o que tava acontecendo, sabe? Com os médicos, medicação, aquilo tudo ali não ia resolver. Naquele momento eu entendi que a minha luta era espiritual, que ou eu ia recorrer a quem realmente poderia resolver, ou então eu ia ver minha filha naquela cama a vida toda, porque essa era as informações que vinham. Pra mim aquela noite foi bem ruim. A Thais mandando as mensagens falando que nada melhorava. Liguei pra ela e falei, amor, eu não vou poder entrar no hospital. Eu tô indo pro templo. Eu preciso orar, eu preciso buscar em quem realmente vai ter uma direção, né? E naquela época o templo tava aberto pra fazer orações. Não podia, não tinha culto, né? Mas pedia chegar ao altar. Eu sabia que eu ia ter resposta no altar, né? Fui no altar e eu gritei com Deus. Falei, Deus, eu preciso de uma resposta. Minha filha tá no hospital, meu pai. Me ajuda. E aquele momento foi um momento, assim, muito marcante. A saída aqui, eu já liguei pra Thais e falei, amor, a gente vai com tudo pro altar. A gente precisava chamar a atenção de Deus. A gente precisasse que Deus olhasse pra gente. Porque naquele momento, a gente via que os médicos não sabiam o que fazer. A gente não podia fazer nada. A gente só, né, do lado de fora. Ele do lado de fora do hospital tava mais distante ainda. E a gente sabia que... A gente já tinha vivido experiências. A gente conhecia Deus, né? E a gente sabia o que Deus podia fazer. Na época a gente tava negociando um apartamento. A gente, né, já tinha quase que fechado já a compra de um apartamento. A gente tinha vendido um outro apartamento que a gente tinha. Então, tava com dinheiro pra dar de entrada nesse outro. E ele falou, amor, é o apartamento. A gente vai com tudo. A gente vai ficar sem nada. Eu falei, amém, vamos. E foi o que a gente fez. Na hora, a gente já começou a juntar de uma conta a de outra. Não dava pra fazer o valor inteiro. Então, eu fui fazendo aos poucos. E enquanto eu ia fazendo, chegava um médico, chegava outro, chegava outro. E eu fui fazendo... Quando eu terminei de fazer a última, que eu finalizei, que deu lá a transferência concluída, deu tudo certo, ela teve a última convulsão. Foi assim, a pior convulsão que ela teve. Ela virou todo pro lado, assim. Naquele momento, eu tava leve. Eu tava em paz. E ali eu entreguei ela nas mãos de Deus e eu abri mão de tudo, assim. Naquele momento, ela não teve mais nada. Ela dormiu e ela acordou. Ela acordou outra criança. Ela não... Não parecia que ela tinha tido a noite que a gente teve, sabe? De médico, de exame, de remédio, de... Nada, 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 nada. Era outra criança. A resposta de Deus foi imediatamente. Eu passei mais quatro dias na UTI com ela. Porque os médicos começaram a virar ela de ponta cabeça. Eles queriam entender o que estava acontecendo. E o que tinha causado aquilo. Só que todos os exames que eles faziam, dava normal. Nada. Não acusou nada. Nenhum tipo de exame. E eles repetiam o exame. Eles faziam o exame. Dava normal. Eles repetiam o exame. O sacrifício, o valor, é mínimo. Eu daria dez vezes mais se eu tivesse. Porque não tem preço isso. Ter a saúde da sua filha. Ver ela bem. Ver ela parar de ser furada. Isso não tem preço. De lá pra cá, ela não teve mais nada. Ela é uma criança saudável. Que corre. Que brinca. Com o passar dos dias, a gente falou, né? Pra pessoa que a gente estava negociando no apartamento. A gente não tem mais o valor da entrada. A gente não tem mais. E se você quiser, a gente consegue fazer de uma outra forma. Que era uma forma absurda. Absurda, assim. Aos olhos humanos é impossível. E a pessoa aceitou o que a gente propôs pra ela de uma forma inexplicável. Foi uma coisa assim que... E hoje a gente conseguiu comprar aquilo que a gente tinha. A gente abriu mão. A gente conseguiu comprar. Deus entregou na nossa mão, assim, de forma sobrenatural. Sobrenatural. A gente mora bem. A gente, né? Num apartamento bem localizado. Alto padrão. Uma coisa completamente fora daquilo que a gente tinha até sonhado, né? Fora do... A gente sonhou com aquilo, mas não pra agora, né? Pelas condições humanas. Seria um pouquinho mais pra frente. Mas, Deus honrou. A gente hoje mora bem. A gente tem um casamento abençoado. A gente tem a nossa filha completamente curada. Que é a alegria da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas nada se compara. Tudo que a gente tem, tudo que a gente vive. A forma que a gente vive hoje. Nada se compara com a alegria. E ser preenchido com o Espírito Santo. E eu aprendi o valor do altar. Eu tenho que entregar e colocar Deus em primeiro lugar. Então, a partir dessa experiência, eu aprendi. Eu valorizei o altar que a gente tem. Esse canal direto com Deus que a gente tem. É uma coisa muito poderosa.